Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês a resenha da nova base da Natura Una. Essa base foi lançamento agora no ciclo 14, daí ela veio em promoção por R$ 87,90, mas o preço dela regular é R$ 109,90. Ela vem com 30ml e ela diz que tem 24 horas de leveza e efeito no make-up, que é tipo maquiagem, aquela maquiagem mais leve, que parece que você não está maquiada, mas você tá linda, sabe? É esse tipo de maquiagem. Com a cobertura que você quiser, de leve a alta. Então ela promete construir camadas. É leve como o ar, textura ultra fina para melhor respiração e conforto da pele por 24 horas. É nude-me, sensação de não estar usando maquiagem. E aqui eles recomendam colocar algumas gotas no dorso da mão e com um pincel ou com os dedos, espalhe o produto no rosto e pescoço. Ela foi lançada em 8 cores e a minha é a Claro 20, que é a mais clara de todas. É esse tom aqui. E ela tem FPS 18 e é recomendada para todos os tipos de pele. Diz que seca rápido e a fórmula não é oleosa. Eu nem mexi pra vocês verem como é que ela fica. Ela separa assim, ó, no vidrinho. Dá pra gente ver. E a indicação é de você agitar bem antes de usar. A embalagem dela é de vidro e ela tem o conta-gotas. Aqui, ó, que é pra você poder fazer a aplicação da base. E aqui é em rosê. Eu achei muito bonita a embalagem. Bem sofisticado, né, assim. Mas ela não é muito prático. Mas também se fosse em outra embalagem, talvez não desse certo, pela textura que ela tem. Ela é extremamente líquida. Ó, ela escorre super. Então tem que ter bastante cuidado na hora de aplicar. As vezes que eu usei essa base, eu pinguei direto no rosto. E daí eu vim espalhando. Testei ela com a esponjinha, com o pincel e testei com os dedos. Com os dedos eu não gostei do acabamento. Com a esponjinha ficou muito bom. E com o pincel Kabuki também ficou muito bom. Bom, então eu vou passar aqui em metade do rosto. Vou passar com a esponjinha. E aí a gente vai ver se é a questão da cobertura, certo? Vou pegar aqui, dessa que eu passei aqui na mão. O ruim de aplicar com a esponjinha é que ela absorve bastante produto. E como ela é super líquida, você acaba gastando mais. Mas eu acho que é o jeito que ficou mais bonito o acabamento. Vou pegar mais um pouquinho. E aqui eu vou pegar mais um pouquinho. E aqui com uma camada. Dá pra ver aí bastante a diferença do meu rosto. Na minha roxa é bem avermelhada, eu tenho bastante sardas. Então eu acho que fica fácil de ver, assim, a diferença. Uma camada pra o meu gosto, pro meu tipo de maquiagem. Eu acho que já tá excelente. Mas eu vou passar aqui com vocês mais uma camada, certo? Vou passar aqui já direto no rosto. Ó, como ela escorre. E aí E aí E aí E aqui, duas camadas leves fininhas, feitas com a esponja, que eu acho que deixa o acabamento ainda mais leve. Mas dá pra notar que já deu um pouco mais de cobertura. Aqui já cobriu mais as minhas sardas, eu já não estou vendo. E eu não sinto necessidade nem de passar corretivo, assim, pra o meu dia a dia. Desse lado eu vou passar com o pincel pra vocês verem também como é que fica o acabamento. Mas também gostei, sabe, do jeito de aplicar. Eu acho até mais prático com o pincel na hora de espalhar, ó. E eu acho que a esponja, apesar de ficar um acabamento bem bonito na pele, eu acho que ela absorve muito o produto. A textura dessa base aplicando assim na pele é muito diferente, assim, eu nunca tinha sentido essa textura. Acredito que por ser sério, né? Então ela tem... Inclusive com os dedos também dá pra sentir. Parece oleosa, mas ela disse que não contém óleo, né? Ó, uma camada. Ainda consigo ver bem as sardas, mas é assim, aquele acabamento natural mesmo, que eu amo. Eu aconselho ir colocando de pouquinho. Tem que ter muito cuidado. Eu já sujei meu lençol, minha roupa, acabou de pingar, sujei aqui minha blusa já. Então, assim, não é muito prático, sabe, pra aplicar. Com o pincel eu gosto de fazer os movimentos assim pra baixo, por causa que eu tenho bastante pelinho no rosto. Então, eu acho que fica melhor o acabamento da base na minha pele. Pronto. Segunda camada aplicada em todo o rosto. E eu acho que ela deixa um acabamento muito bonito na pele. Deixa com um vício mais bonito. Ela tem o mesmo cheirinho da Matifique, que é um cheirinho suave, assim, não é uma coisa que incomoda. Quanto à oxidação, eu não senti que ela oxida muito. Se ela muda o tom, é pouca coisa, assim. Eu acho que assim que eu passo, ela tá mais branca, assim. Eu até achei que não ia dar certo. Mas aí, quando você já começa a espalhar, ela já começa meio que a adaptar o tom da pele. Agora, vamos ver a transferência. Eu senti que essa base transfere-se um pouquinho, mas nada demais. Não fica, não sai, fica aquele buraco na pele. Então, eu vou testar aqui. Vou colocar aqui desse lado que tá mais sequinho, né? Apesar de que eu tô aqui com tudo fechado, suando. Grudou o papel na minha pele, ó. Mas não saiu muita coisa não, tá vendo? Muito de levinho. Agora, desse lado aqui que tá mais molhadinho, né? Que eu passei por último. E mesmo assim, não saiu quase nada. Agora, eu vou ver aqui no nariz, né? Aqui no nariz sempre sai. Pessoalmente, aqui nesse cantinho. Gente, muito pouco, muito pouco mesmo. Olha isso aqui. Então, assim, na questão da transferência, ela transfere sim, tá? Mas é pouca coisa. Eu sempre sujo muito essa parte aqui do bulso. Então, eu sempre venho com um papelzinho assim e faço isso. E vejo que ela sai assim, pouquíssimo. Quase não sai. E não fica feio. Tipo, você não vê que sai base da pele mesmo, sabe? Assim, é só de levinho mesmo. Então, eu achei super ok essa questão da transferência. Quando essa base chegou, eu testei, eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Meu Instagram é magnapaulo. Se você ainda não me segue, vai lá dar uma olhadinha. E no dia que chegou, eu testei, mostrei nos stories. E eu deixei salvo nos destaques pra vocês verem aqui do YouTube, quem não me segue ainda. Tá lá salvo, se você quiser ver. E naquele primeiro dia, eu não gostei dessa base. Eu falei que ela marcou muito, assim, minha pele. Mas o que é que acontece? Eu não tenho hidratado minha pele há uns dois dias. Então, minha pele tava, assim, bem... Tava meio ressecada, assim, sabe? Marcou muito aqui nas linhas aqui dos olhos. Marcou muito aqui na testa, que eu já tenho mais essa ruguinha mais evidenciada. E o acabamento não ficou bom. Eu não gostei. Se eu tivesse testado só naquele dia pra decidir comprar a base, com certeza eu não teria comprado. Como ela é uma base em serum, eu pensei que não fosse deixar minha pele, assim, com esse aspecto ressecado. Mesmo que eu não tivesse hidratado. E deixou. Então, assim, precisa hidratar. Mas, ainda assim, ainda hidratando a pele, eu acho que ela marca... E eu não gosto muito de passar pó, porque eu acho que evidencia ainda mais. Então, o pó que eu gostei de usar com ela foi o translúcido. Esse daqui é da Eudora. Por ele ser mais fininho, eu acho que ele marca menos. Tá? Eu usei também com pó, com cor. Mas eu achei que ficou muito marcado, assim, muito artificial. Não gostei do resultado. Agora deixa eu passar aqui uma maquiagenzinha no rosto pra gente terminar o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eles colocaram ela como de longa duração. E em mim, pelo menos, ela não durou tanto assim. Ela ficou muito boa durante umas 4, 5 horas, que é o que geralmente as outras bases também ficam super ok em mim. E daí depois disso ela já começou a sair, por exemplo, no nariz Ela não fica feio, sabe? Não é aquela coisa que você percebe que a base saiu Mas ela sai sim, pelo menos em mim ela saiu Eu fiz o teste usando o primer também E ainda assim a duração foi igual Então assim, no máximo 6 horas, ok, assim, intacta Depois disso eu já notei que ela começou a ficar meio que falhada, digamos assim, sabe? Não tinha mais tanta cobertura E por isso eu não concordo com esse negócio deles colocarem de 24 horas Até porque ninguém vai passar 24 horas com essa base no rosto, né? Eu espero que não, não passem 24 horas maquiadas A não ser que seja um caso de necessidade Na hora de remover essa base com lencinho ou com água micelar Eu não tive a menor dificuldade E um dia eu tentei lavar no banheiro E aí ela só com sabonete realmente ela tem uma resistência, sabe? Até da esponjinha Aqui eu usei a esponjinha Eu vou lavar ela Eu sinto uma dificuldade pra tirar ela da esponjinha Mas apesar disso eu não senti que a duração dela é tão boa assim na pele Por isso que eu achei uma coisa assim meio estranha Não sei se foi só na minha pele que ela não durou tanto Depois eu vou ver outras resenhas das outras meninas pra eu ver o que foi que elas acharam Mas pelo menos comigo não durou tanto assim Os pontos negativos dessa base são Não é prático de aplicar A embalagem dela é boa É uma embalagem boa sim Se fosse de outra forma não seria... Eu acho que não teria dado certo por causa da textura Mas ela sempre me dá trabalho Eu sempre sujo alguma coisa Minha roupa ou pinga no lençol Como já aconteceu Então assim, tem que ter muito cuidado pra passar Não é prático Essa aplicação dela Mesmo aplicando aqui na mão Eu acho que é o mais fácil Na verdade é você aplicar na mão mesmo Mas você tem que ir de pouquinho Não vai liberar o gotejador dela assim inteiro Porque você vai se sujar Porque ela vai escorrer Ela escorre muito Mas aí você aplica assim Um pouquinho, passa um pouquinho Aplica um pouquinho, passa um pouquinho Que eu acho que é melhor do que você vir Colocando ela assim Pelo menos eu que sou desastrada Eu sempre me sujo A embalagem é de vidro Então tem que ter cuidado Pra levar na necessaire Pode fazer uma sujeira aí na sua necessaire O preço O preço é um pouquinho alto, né? Eu entendo o preço dela Mas assim Tem outras que eu gosto mais E que são mais barato Como por exemplo A da Eudora A Skin Perfection E a da Avon Eu amo a base da Avon Eu já falei pra vocês várias vezes, né? Outra coisa que eu achei negativa São só oito cores Eu acho pouco Aí pra tanta tonalidade Que a gente tem aqui no Brasil Mas eu acredito que talvez Eles podem lançar mais Dependendo do sucesso que ela fizer, né? Agora pontos positivos O acabamento dela na pele Eu acho um acabamento muito bonito Ele deixa aquela pele bonita mesmo Aquela coisa sem ser reboco Sabe? Que eu amo A duração dela Eu não vou botar como um ponto negativo Porque pra mim É mais do que suficiente Esse tempo Então pra mim Não fez muita diferença Eu achei legal ter FPS 18 Apesar de ser baixo Já ajuda, né? Proteger a pele E eu acho que é isso No geral eu gostei sim da base É uma base Boa Eu vou continuar usando com certeza Mas tem aí seus pontinhos negativos E eu quis trazer aqui pra vocês Tudo que eu achei Pra vocês decidirem Se vale a pena ou não Lembrando que Eu tenho espaço na Rede Natura Eu deixo sempre o link aqui embaixo Se você quiser comprar a base Eu posso deixar até o link direto Pra base, tá certo? E o esmalte que eu tô usando Que eu sei que vão me perguntar São os metálicos da Avon E com certeza o vídeo dele já foi ao ao E eu deixo aqui pra vocês também Aqui no card E aqui também no box de mais informações Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me deixem aqui Se você ainda ficou com alguma dúvida Que eu respondo aqui embaixo Nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo